Ai, ai, haja coração com essa campanha de Dia das Mães de Ninho criada pela Publicis, viu? Ó, mas não vou ficar sozinha nessa aqui não. Dá o rec e vem se emocionar junto comigo. Bom, quando a gente pensa em Ninho, a gente pensa em amor. Acho que o brasileiro tem uma relação muito forte com essa marca e essa marca também é uma marca muito relevante dentro da cultura brasileira. Uma consumidora uma vez disse, a gente perguntou o que que é Ninho pra você? E ela disse, Ninho é o abraço da minha mãe, né? Tem uma história aí. É uma relação que ela é muito real, ela é muito verdadeira, existe uma troca e uma sintonia ali muito sincera. Porque afinal, é essa relação do cuidado da mãe com o filho e participa desses momentos desde sempre. Então quando a gente pensa nessa campanha, ela tá retratando isso, o amor entre mãe e filho. Se pra maioria das pessoas o Dia das Mães acontece ali no segundo domingo de maio, pra gente acontece durante, sei lá, sete, oito meses do ano. Então é um assunto que é muito intenso pra gente o ano todo. E a gente tá, esse time todo junto, o tempo inteiro ajudando a construir. Então a gente sempre tem esse desafio de pautar a campanha em cima de conversas sobre o maternar, sobre a maternidade e ao mesmo tempo ter uma carga de sensibilidade. A gente chama de cryability, né? De ter uma sensibilidade, um olhar sensível pra essa conexão de mãe e filho. Então quando a gente foi pensar, tá, campanha de 2023, campanha de mães, a gente precisa entender quais são as dores das mães. E a gente entendeu que nessa fase de vida das crianças tem muito uma insegurança das mães de querer ter todas as respostas, né? De querer passar toda a educação, ter respostas pra todas as perguntas. E de fato, o mundo em que as crianças estão crescendo hoje é muito diferente do mundo em que essas mães cresceram. E também como resposta a essa dor, como marca de insight, de falar, tudo bem não saber o caminho, porque o caminho a gente vai construir junto. E a gente, né, mãe e filho, vamos descobrir juntos esse caminho. Foi muito engraçado, a gente tinha esse tema do aprendizado. E no primeiro dia que a gente apresentou a campanha pro time da Publicis e pro time da Nestlé, quase todo mundo chorou. E a nossa campanha, ela foi sobre reconhecer e valorizar esse aprendizado, né? Esse aprendizado que ele é construído na relação entre mãe e filho. E basicamente, nosso insight sai daí. Infelizmente, muitas marcas no Dia das Mães acabam trabalhando esse tema de um jeito muito romantizado. E tanto o time da Publicis quanto o time de Ninho, a gente acredita em ir no caminho contrário. Então, o nosso farol sempre é ser verdadeiro, é sempre conversar com as mães, viver e olhar e entender o que essa mãe tá vivendo na vida dela. Pra gente conseguir chegar numa campanha que retrate de um jeito bem fiel e que traga temas importantes pra ela. Esse é sempre o nosso farol. Acho que esse processo de encontro de uma marca, quando quer contar histórias reais, nada melhor do que conectar com criadores de conteúdo de favela. Então, foi isso que a Nestlé e o Publicis fizeram, procurando o Digital Favela. Procurando histórias verdadeiras, inspiradoras e com mães de favela, né? A gente acreditou nesse poder dessas histórias, tanto é que a gente trabalhou em formatos de até dois minutos, inclusive pra TV, mas enfim, pro digital. E aí, essa campanha tinha um ecossistema 360, né? Então, a gente tirou essa camada bem publicitária, a gente foi pra um lado mais documental, né? A gente tem um filme que traz uma história linda da Sandra e do Damião. A gente tem a história da Sandra e do Rian, da Gisele e da Sarinha, da Alessandra e do Arthur. Histórias que a gente trabalhou no digital de um jeito super especial. Essa curadoria com 16 mães é o foro que trouxeram a verdade pra essa campanha, né? Essa narrativa diversa e autêntica de mães de favela. Elas são histórias únicas, diversas, mas que elas têm esse potencial de encantar, de gerar a identificação de uma parte da população, de servir de inspiração pra outra parte. E se eu puder descrever, em algumas palavras, essa relação é um misto entre paixão, estratégia, talento e criatividade. Então, acho que essa combinação pra essa campanha e com essa profundidade trouxe, acho que, esse resultado. Então, a gente pensa em fazer ações pra que essa relação seja perene e não só pontual, né? A gente sempre fala da marca Comuninho, que já é conhecida na favela. Fazer sua comunicação, vender o seu produto, mas também deixar um legado. A campanha traz um tema super importante, que é o aprendizado. E o que a gente entendeu é que esse aprendizado é mútuo entre pais e filhos, entre mães e filhos. E que os mães estão aprendendo todos os dias com os seus filhos, assim como as crianças estão aprendendo todos os dias com os seus pais. Essa troca mútua é muito importante. E a campanha traz isso de uma forma super clara e emocionante. E por isso é tão apaixonante e a gente tá tão feliz com o resultado dessa campanha. E o que a gente tá tão feliz com os seus filhos, entre mães e filhos, entre mães e filhos, entre mães e filhos. O Damião decidiu me ensinar a ler e a fazer meu nome, pra nunca mais ninguém me humilhar. Eu sou o professor, mas eu tô sendo um aluno dela?